O Cinegrafista fica louco, não sabe nem o que filma aqui, se filma soltando o peixe, se filma pegando o outro. Aí eu já vou jogar lá, ele já vai ficar mais perdido aí. Já teve lá hein, Vico? Já passou embaixo né? Olha lá, pegou, olha o tamanho, uma fera, olha que fera, que salubridade. Normalmente, nesses riozinhos assim, essa galhada que está chegando ali na frente, é um ponto bom, a galhada firme, grande, invadindo bem para fora do rio, começando lá no barranco. Você pode fazer duas coisas, soltar uma poita atrás, o Nono vai soltar a poita atrás, antes de chegar no ponto, aí a gente experimenta esse ponto, ou passar bem devagarinho e depois retornar no motor elétrico. eu prefiro soltar antes de chegar no ponto, e verificar se tem um peixe, porque se o peixe já estiver lá, eu já estou num local que já não vai atrapalhar, não vai assustar o peixe. agora a gente vai testar o ponto, para ver se os roubados estão lá. e verificar se tem um peixe, que é um peixe, que é um peixe, que é um peixe. olha só, que bocado, quer que afaste mais, Nono? é bom. cuidado, não deixa ele vir para o lado de cá, né? pula não, é pé ou é frio? já é. ae garoto, que bonito. vou puçar nele, hein? é, tem que deixar tudo soltinho aqui, que se não, o peixe vai embora. tá no barco. ae garoto. obrigado, Dico. nada, valeu, Nono. valeu, doutor. foi aí mesmo onde você está. pensei que era maior. nossa, olha o que tem de sanguessuga dentro da boca do bicho. aí, pegou? peguei. pode tirar. tá até com a boca machucada, coitado. desse lado aqui. nem esquenta a cabeça, pode falar o que você quiser. olha, pegou? pegou? não é grande, viu? olha, olha lá. baixa a vara, baixa a vara, baixa a vara. como é que está a frição? afasta, Toninho. passa agora, tá aqui, hein? ae, bonito e marquinha. olha, tira a minha isca d'água também, pessoal. passa por baixo, ai, tá aqui. olha, não recolhe muito não, hein? não tá muito em cima a sua linha, não? isso, calma. você tem que conduzir ele aqui, marquinha. tá bravo ainda, hein? tá muito curto essa linha, marquinha. ae, garoto! valeu, marquinha. beleza de peixe, hein? tá no fio da... tá na barra. ele descansar bem, vê se ele tá descansado. tá, tá descansado, pode soltar. ae, garoto! valeu, parabéns, hein? aqui. valeu, cara. tá, tá. t